Meu amor, com meu carinho, com a intimidade desse coração apaixonado, sou teu poeta, seu mineirinho, te amo princesa, mais que o infinito, maior do que as galáxias, é o meu amor por você e ainda mais bonito. Oh minha princesa, rosa de rara beleza, com teu perfume inebriante, tu cativas meu ser, me motivas a falar de amor neste poema apaixonado, onde a gente pode encontrar o amor a florescer. Teu corpo, minha princesa, é pura poesia dançando a luz do luar. Suas curvas são um verso que eu anseio explorar. Teu olhar profundo tem o poder de me encantar, meu bem, em teus lábios o doce néctar que desejo tanto provar. No toque de tuas mãos sinto o fogo arder, na melodia de tua voz a canção do prazer. Em cada sussurro o mundo parece estremecer e no teu abraço o universo se torna tão pequeno diante de um amor tão adorado. Oh minha deusa, minha lua, meu céu estrelado, teu amor é a chama que ilumina a minha noite escura. Com seu sorriso o sol surge dourado. Em teu amor encontro a mais pura doçura, no ritmo frenético do nosso amor. É com tamanha paixão que declaro. Nos teus braços encontro o meu refúgio, o meu ninho de amor. Princesa, teu amor é meu vinho. Em cada beijo sinto o doce sabor do nosso carinho. Te amo princesa, te amo demais, mais do que as constelações lá no céu. Você em minha vida se tornou o meu verdadeiro alento. Minha fonte de prazer, de paz, de amor. E em cada toque, cada olhar, em cada momento serei fiel. Pois em com em você, meu bem, é que eu descobri o verdadeiro amor e o que significa viver. Minha doce rosa, minha flor, minha bela mulher. Ah, se eu pudesse te contar tudo o que desejo, mais palavras, eu não consigo encontrar. Ficar longe de você dói no peito, ecoa em mim um triste cantar. Sem você, sem teu beijo, sem seu doce olhar, nada sou. Tu és a minha brisa suave, minha chama eterna de amor, minha paixão verdadeira e para sempre serei o seu poeta do amor. Eu te amo minha vida e te fiz esta declaração de amor romântica e apaixonada. E agora, amor meu, que tu já sabes do tamanho do meu desejo. Inscreva-se em nosso canal, me dá um sinal do tamanho do amor que por mim você tem. E nunca se esqueça, meu bem, que tu és a mulher da minha vida, a minha paixão colorida, o meu sonho de amor mais belo. E é por isso que eu aqui te espero, pois se existe no mundo um desejo maior que esse, eu não conheço. Eu só sei que é você a mulher que ao meu lado, eu tanto quero. Te amo demais. Um beijo do seu poeta apaixonado. Louco de amor por você, minha princesa linda. Louco de amor por você, 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 Obrigado.